E aqui está o John Wickey caindo na torre do top Ele está caindo em uma distância... Meu Deus do céu! Ele tem que pegar mais distância e cair mais rápido Ele está jogando um paraquedas para o lado e para o outro Para ver se ele consegue cair bem mais rápido Ele já avistou uma... acho que é uma pump Uma pump E um escudo, ele preferiu a pump Bom, ele avistou que não tinha ninguém perto dele Ele pode lutear tranquilo Ele escutou que tem um baú aqui em cima O John Wickey é muito atento E ele sabe que a bala está funcionando, mas ele não vai lá Por que? Ele só está com a pump Agora ele conseguiu uma snipe Mas mesmo assim não é o suficiente Ele precisa de mais uma arma Nossa! Ele conseguiu uma escada dourada Agora já é o suficiente para ele rushar no oponente Ele precisa de uma pump Mas a pump sozinha não dá o sustento do delay Aquela é muito lenta Ah, moleque! Ele já começou estreando Um maluco Entendeu? Tirando onda E ele está ficando aqui Ele está ficando batendo aqui Ele só não sabe onde é Ele está para embaixo Ele está em cima Acho que ele escutou aqui em cima Ele já está ligado no canto Ele errou Ele errou Ele errou E a dança tinha né Oh! 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 O oponente ficou nervoso O oponente ficou nervoso Eu fiquei Quer dizer O John Wick ficou mais nervoso Ainda Olha aí O abandono Mais um Está batendo palma? Batendo palma para mim É isso Batendo palma para mim Batendo palma para mim Batendo palma para mim Porque eu joguei muito Mas não se esconde, cara Bota a cara Opa, ele está em cima. E o John Wick, ele está na estreita. E o John Wick, ele está como? Ele está ligado no jogo. Ele está ligado no jogo. Não, não, não sei o que ele fez aqui. Mas ele conseguiu dar a volta no jogo. O cara está batendo palmas. Esse cara está com a armadilha para cima de mim. Olha lá, ele está com a armadilha. Ele está com a armadilha para o terceiro. Caraca, olha. Olha lá, ele está lá embaixo. O cara está com a armadilha para cima de mim. Acho que eu não estou ligado. Está batendo palma para mim lá, em uma bocha. Cai na armadilha dele, só que eu não estou. É um cara diferente. Um cara diferente de um cara ligado no jogo. Quer dizer, o John Wick, o John Wick. Eu sou o merda, eu sou o merda. Eu sou o merda. Então, vamos lá, vamos lá. Vamos fazer o que ele quer. Vamos, 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 vamos. Por que eu caio na armadilha, mano? Uma hora dessa, rapaz. Uma hora dessa. Escutei aqui, meu querido. E aí, vamos lá. Eu fiz uma besteira aqui, eu fiz uma besteira aqui, eu deixei o kit médico pra trás, mano, acabei de fazer uma besteira aqui, ele teve um descuido aqui, por sorte ele conseguiu vencer o inimigo, mas ainda não está acabado, ele avistou que tem cara ali, é pra não trentar-se com ele, ele vai lá, ele vai lá, ele vai lá, ele vai lá só. Mesmo com pouco life, ele está muito confiante, você pode meter pelo aquele cara, apenas um inimigo, ele vai lá, super confiante, ele avistou no escudo, já criou aqui pra não tomar nenhum dano, nenhum tipo de dano, agora ele está usando o escudo, 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 e agora ele vai procurar um inimigo, correram, se não correram, o cara era o John Wick, quando ele viu que era o John Wick, meu irmão. Ele está aqui, ele está aqui dentro, ele está com um, ele está na espreita, ele está na espreita. Ih, o cara errou. Ih, o aqui é John Wick, meu irmão. O bagulho é doido, é doido, é doido, é doido, é doido. Ah, John Wick, só no robô. Ofereceu seu irmão muito adolescente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá galera, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vem, não tem bandeira. Calma, calma, eu não entro em desespero. Não entro em desespero. E vendeu, e vendeu, e vendeu, e vendeu, e vendeu mano, você vendeu mano, você desceu cara, você me pegasse, você ficasse em cima mano, você, deu mole cara, deu mole, não, eu já fiz esse erro cara, é normal, 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 mas eu dei um wiki, Eita, o John Wick, ele é muito inteligente, o John Wick ele pensa sabe, ele faz acontecer mano, agora o John Wick vai vir a safe mano, ele tá na safe, ele tá num baú aqui também, mesmo tempo, mesmo tempo que ele escuta o baú, ele fica ligado nas armadilhas, ó, como ele é, o cara é bom demais mano, o cara é bom demais, ele tocou pra funk pra combinar mais rápido, viu um escudinho, pra encher a vida dele, uff, e agora vai pegar o baú, Vem aqui ó, a Minigun, nossa, essa mão jogou muito boa, mas ele decidiu optor, por não jogar com a Minigun, porque a Minigun cara, porque a Minigun é muito lenta, ao mesmo tempo sendo rápido, quando a Minigun é rápido, ela não consegue ser lenta, enquanto ela é lenta, ela é muito rápida, Acho que ele já executou, todo mundo da TT, e não tá avisando mais ninguém, não tá explicando ninguém, todo mundo tá em silêncio, tá em choque, o pessoal tá em choque, e nós temos um espectador, Tem cara que gostou do estilo do John Wick, aquele estilo matador, aquele estilo único, aquele estilo que, sabe, impossível, impossível, de se conseguir, e ó, esse baú aqui, e agora ele vai tentar, ligar os baú, Se ele consegue algum item bom, né, um item que vai, vale a pena, mas ele já tá, já tá com, 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 com item, já, que dá pra jogar, se é que me entendo, ele viu alguém ali? Não, foi só impressão, foi só impressão, galera, mas ele viu com o seu som ali, então ele já fica ligado, ele já vai lá ruxar, entendeu, Porque ele sabe que ele, é falho, pra qualquer um, não tem medo de ninguém, ele sabe que o cara é capaz, Agora ele tá formando um pouco, um pouquinho, tô deformando, pulando sempre, né, pulando sempre, né, pra não tomar aquele tiro alheio, aquele tiro de sniper, aquele tiro que você vai falar, caralho, que eu sei, mano, Que alguém não foi lá, ele pensa, cara, ele pensa em tudo, né, e ele avistou que a safe já fechou-se ali, ai, ó, ó, ficou pra dele, ó, 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 foco, mano, negatório ficar look assim, ó, Agora ele não sabe daonde, ele não sabe da onde toma o tiro, o cara se escondendo, mano, se escondi, Ahhhhhhhh Ahhhh você tava ai né Mas o John Wick cara, ele é muito sacaz Ele não corre assim tão facilmente Mano, você Cara você tá lidando com o John WICK Famoso lendário britânico Opa, ele avistou Calma 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 que eu sou muito lento Eu sou muito lento pra correr Esperem calma não, se mata Calma, se cura Se esconde, se prende Mas, mata não Ah, morreu Ahhhhhh Completo que eu errei galera Boa tentativa brother Tava de snipe mano O cara tava de snipe que tentou fugir do John Wick mas não é Para para fugir agora Porque ele é a saca Não, não, não Não, não Nó Nãão O cara ficou nervoso né mano, mas o cara jogava bem, GG mano, GG, 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 ah moleque, pode ter alguém vindo pra cá, pode ser que sim, pode ser que não, pode ter que seja, pode ter que atue, mas veremos, tem um cara me assistindo cara, tem um cara que gosta do Jowick cara, pelo menos eu tenho um fã, pelo menos um cara né, pelo menos umzinho só, sabe como é que é né mano, sabe como é que é né mano, sabe como é que é, sabe como é que é, ah mano, eu sou muito noob cara, fala que eu jogo bem, mas eu não acho não, quer dizer o Jowick que é bom, mas eu não, eu sou ruim, mas o Jowick meu Deus do céu, o Jowick vai atrás de Kill, ele não tem medo de nada, ele só quer matar, 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 ele nasceu pra isso, o cara tá de muita, o cara tá de muita velho, o cara tá de muita, calma, 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 calma Cériozzs Blair, deixa eu praticar aqui ó, beijo é aqui, vamos me curar aqui, vamos comer Nett Caralho, ui Conseguiram um cara ali, juro. Ah, dá cara... Ah né, filha da mãe. Não! É, aqui é John Wick, meu parceiro. O cara tá em choque. O cara tá em choque! O cara tá em choque, mano! Agora não, assim... Chega, chega, a gente não... Uh! Deve a vizinha para... Só para enfrentar. O cara tá em choque! O cara tá em choque! E o bagulho é doido, meu irmão! Poxa! Ele não tem um shieldzinho aqui de 50, não. Ah! Vamos ficar com o Raiffe! Ainda tem uma fogueirinha ainda, será? Vamos ficar com o Raiffe! Hum! Vamos ficar com o Raiffe! Vamos ficar com o Raiffe! Deixa eu ver que eu vou pegar aqui. Mano, que bala que eu acertei no cara! Ele se escorou, mas não deu, mano. Pô! Ficou batendo o cara! Pô! Estava vendo o cara dar x1 comigo que ia pegar o cara por trás! Ah! Falei, não! Vou ajudar o cara! Não, não, não! É pra lá! É pra lá! É pra lá! É pra lá! Porque o John Wick, mano! Ele é matador! John Wick, matador! John Wick é matador! Matador de... Player! Nunca não! Tá madeirinha, né mano? Mandeirinha! Mano, não sei por que isso aqui é alguém! Tem! Não sei por que... Barulha de... Pronto! Tem! 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 Tém! Tem! 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 HAHAHAHA Meu Deus do céu mano O cara não viu nada O cara está ficando por lado Bolido Tá tirando em quem cara? Masa ali ó Aaaaah Assim é o cara Aaaaah Isso é bem Aaaaaah 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 O cara foi em choque O cara ficou em choque O cara ficou em choque com o John Wick O talento do John Wick cara É sensacional mano É sensacional O John Wick ele mata demais mano Ele brinca cara É de matar ele brinca Ele brinca Ele brinca Ele brinca Ele brinca O John Wick É O cara O cara O cara Mbm Vamos lá! Faltam só duas! Só mais gostei, mano! Tem alguém? Tem 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 Ta me olhando ta me olhando ta me olhando Viek Eleita me olhando Ahh! Errei! Noooou! Tá bom tá bom, tá bom Experiencia pra próxima Sério mano? Não acerta velho Caraca velho Agora tchau Não, 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 não Não, não, não Não, não Não O bagulho está queso, está calmo Calma, vamos, vamos refrescar a cabeça Vamos refrescar a cabeça Entendeu Não tem pra que eu estresse Entendeu Não tem pra que eu estresse Estava preocupado de tomar um tiro de bazooka 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 Tiro de bazooka